Fala meus viajantes, aqui é Ana Paula, Wade e Lohana. Juntos nós somos a família Lua e a gente viaja dentro do nosso Costa Winds em o ano 98. E hoje a gente vai conhecer... A gente vai conhecer o olho mesmo, esqueci já. A gente vai pra Guayambi, depois... A gente vai pra Valência, de Valência a gente vai pra Guayambi, que a gente vai ficar despedado lá de Guayambi. Prontinho. E depois vai pra outro lugar. Exatamente, exatamente. Bora com a gente e vamos conhecer também logo esse trajeto até Guayambi. Esqueci de falar pra vocês de onde a gente tá saindo, mas no último vídeo que a gente gostou, dá pra vocês saberem, quem nos acompanha sabe de onde a gente tá. Então só pra refrescar uma hora pra quem chegou aqui agora, a gente tá saindo da ilha... Tava de bom despacho. Ah, de bom despacho. Já tá saindo do ferro, um bom despacho. E agora estamos seguindo pra Valência e depois pra Guayambi. E depois em diante. Então é isso, gente. A gente esquece que tem gente que chega novo aqui todos os dias e nos acompanha e a gente até esquece, mas a gente tem que lembrar. Simbora mais uma vez. A data é a data é a data agora, então. A cidade de Veracruz aguarda a sua próxima visita. Estamos saindo de Veracruz, no caso. A gente vai passar pela ponte agora, a gente vai passar pela ponte. Que ponte é essa? A ponte do Funil. Ah, a ponte do Funil, que está em reforma. Aí é um rio bem grande. Lembra a ponte de Maceió que a gente passou, não é? É... Tem que comprar bastante. É só o pescando, a peste que dá. É, o pesca aqui. Olha que lindo, bonito. E é bem grande mesmo, a gente tem isso. Bem bonito. E dá pra tomar banho de boa aqui, viu? Tipo, o pessoal toma banho aqui e tudo. Só que não tem ninguém aí no momento, mas... Toma banho aí. Tem banho aqui no Caranguei. Ah, mano! A gente está em obra, a via. Olha aí. Ovo. É próximo hoje, gente. Legal. Já estamos na proximidade de Nazaré, 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 Nascarista. Quando a gente vai chegar, já está bem próximo. É, falta de aviso aqui no fundo. Ah, já estamos chegando aí na Vale das Varelas. É uma cidade pequena, né? Não é muito grande, não. Chegamos. Nazaré das Farinhas. Estamos entrando em Nazaré das Farinhas. Porque a gente vai procurar aqui algum local que faça balanceamento no carro. Está precisando. E aí, a gente fez serviço no carro, só que o rapaz mandou ele balancear, ele não balanceou. Está bom no alinhar. Alinhar. Mas aí eu estou vendo que está precisando de balancear. É, a gente vai ver se precisa alinhar ou é balancear. Acho que alinhar não precisa, né? Não está puxando, não. É, acho que é balancear mesmo. Alinhar. Aí a gente vai ver se a gente consegue por aqui. Depois a gente vai, depois de entrar em Nazaré e procurar, a gente conseguir, a gente vai seguir o nosso destino. O Ed achou aqui um local. A gente vai ver como é que é. É, tá, olha. Aquilo que é de moto. Eu acho que é de moto. É de moto. É. É de moto. Sabe a moto mais. Sabe a moto mais. Não era onde a gente entrou, não. Era balancear. Era só para montar. A gente achou que era para calmo também. Mas o rapaz acabou de indicar um aqui. A gente vai lá. Vamos ver se é aqui, pertinho mesmo. Acho que é aqui ou é lá, não sei. Não foi, eu entrei. Meu Deus, agora lá. A gente foi lá, só que a gente não fizemos o alinhamento nem o alinhamento, porque tá de R$80,00. E também o rapaz já tá perto de fechar, que aí vai fechar meio-dia, daqui a pouco vai ser meio-dia. Então, ele também tá com dois carros ali. Vai demorar também um pouquinho. Na verdade, ele faz, mas o valor tá muito caro. Tá muito excessivo. É, R$80,00 tá muito caro mesmo. Tá muito caro. Se fosse R$60,00, a gente pagaria. Porque a gente até sabe que é mais ou menos em valor. Mais R$80,00 aí, tá muito caro, tá muito solgado. E aparentemente, parece que é só ele aqui que faz, né? Balanceamento e alinhamento. Pronto, a gente vai seguir a nossa viagem. A gente não conseguiu fazer o alinhamento, o balanceamento, enquanto eu voltar, a mão puxada. A gente vai seguir agora a nossa viagem. A entrada para a Galência é essa daqui. A gente passa por essa pontezinha, mas embaixo é incrível. Não tem rio, é casa... Ah, não tem rio, gente. Ali tem um rio pequenininho, mas parece um rio. E algumas casas embaixo. A galera é estadual. Ah, é estadual. É. Chegamos em Valença. Bem-vindos. A gente vai pra lá, Guaibinho. Só que a gente vai em Valença. É a ponte de Valença. Não sei o que faz pra ir pra lá. Não sei o que sabe. E é que vai, cara. É. A gente tá com a gente mesmo. Gente, se lá em Nazaré da Solinha a gente tava 80 reais pra alinhar e balancear, a gente já achamos que tava um pouquinho caro. Só que quando a gente chegou aqui agora, em Valença, adivinha o valor? Valença. Valença. 120 reais. Alinhar e balancear. Ô, meu Deus. Mas a gente nunca vai saber. A gente achou que ela ia ser mais em conta aqui do que lá. Só que é o baque aí agora. Mas é o seguinte. A gente vai prosseguir nossa viagem. Dá pra o carro ir ainda, até aguentar mesmo, hein? O mim que vai comendo pneu, não é isso? Hum. Mas dá pra gente ir. Então é isso. A gente vai agora dar uma passadinha no mercado. Pra gente comprar algo pra fazer almoço. Depois a gente vai seguir nossa viagem. A gente vai ficar em um local. Em um local. Parada pra vocês. Se vocês não verem. Pode estacionar aqui? Acho que pode estacionar aqui. Acho que a gente acha que é um lugar pra estacionar, gente. Estacionamos o veículo ali. Tá ali quietinho, ali, estacionado. Aí a gente agora vai na feira. Na verdade, a gente quer ir num mercado. Nem de feira a gente quer. A gente quer ir num mercado. Só que a gente vai dar uma olhadinha também. E é isso. Cadê Lohama? Tá aqui, gente. A gente achou que ela ficou lá no carro. Já fomos à feira. A feira que diga. A gente já comprou o que tava precisando. A gente comprou algumas coisinhas que a gente tava precisando comprar. Comprou água. Compramos água. Guaraná. Compramos. Comprou o que, Mami? Você? Não comprei nada. Comprou a carne, gente. A gente já comprou as coisinhas pra gente poder almoçar. Chega no local lá. Mostra pra vocês. Gente, não pode confiar no GPS demais, não. O GPS, ele deixa a gente perdida. Agora mesmo, a gente... Era pra gente pegar esse caminhão aqui. Ele manda a gente voltar quase tudo de novo. É possível dar uma analisada direitinho. Daqui a pouco a gente já chega no local que a gente vai ficar. Chegamos aqui, gente. Oi, gente. Ah, é particular. Chegamos no local que a gente vai ficar. Pousada, pé na areia. Ah, é um chalé, tipo... Mas acho que não é isso tudo, né? Acho que é dois, tá vendo? É dois, Lu. Cada chalézinho é dois lugares, dois quartos, eu acho. Gente, tivemos surpresa ao chegar na pousada. Chegando aqui... Bom, pra começar, não tinha ninguém na recepção. Simbora. Quando a gente chega aqui, né? Porque a gente pagamos uma diária pra ficarmos aqui. Aí o rapaz da recepção disse que não tinha quarto. Não tinha quarto disponível. Também outra pessoa já tinha ido embora. E aí a gente tá ligando aqui, tentando resolver a situação. E ver o que vai resolver. Que aqui não tem como ficar, infelizmente, porque não tem quarto pra ficar. Aqui eu sei que a gente não vai ficar. Aí a gente ligou pra empresa que a gente fizemos a reserva. Pra ver o que é que eles vão resolver. E eu digo pra vocês, a gente tá aqui. Indo o carro lanchando, porque era pra gente já estar almoçando. É pra ter já terminado o almoço, já. Pela hora que a gente tá aqui esperando. É. Então é isso. A gente tá aqui fazendo uma boquinha, fazendo um lanchinho. até esperar a gente terminar a ligação, que vai se resolver. Ai, nunca acontecesse comigo. Sempre tem que acontecer, né? Sempre tem a primeira vez, mas é assim mesmo. E a gente ia ficar num local bacana. A gente ia ficar em frente ao mar. A gente ia ficar num lugar tão legalzinho. Então bora girar. E bora pra aqui. Olha o que, né? Tentar que a gente tá pelo aqui. A gente vai dar uma olhadazinha no mar. Nem se importa. É isso, tá? A gente vai dar uma olhadazinha no mar. A gente veio pro ladozinho. A gente ia ficar. Tinha uma piscininha, gente. Pra gente ficar. Aproveitar que já tô aqui. Bora conhecer aqui. Ué? Tá cheio de coco. E é enchiato. As melhores lembranças são feitas de família. Boa comida, bons amigos e bons momentos. Tipo esse que estamos vivenciando agora. Não foi como a gente planejou, como a gente queria, mas estamos vivendo. Fala lá, ó. Tá vendo aquela coisa ali, ó? Aquela manchazinha ali. É onde eu tomo banho de argila. Aqui é bem parada. Porém, é agitada. Eu falo parada de movimentação, turística, as coisas. É bem tranquila. Agora só vai agitada pra banho. Legal. E Lohana? Esse chapéuzinho seu aí tá enxergando direito? E lá era pousada que a gente ia ficar. Olha. A gente... Deixa eu comer que eu vou explicar tudinho o que aconteceu. pra vocês. Deixa eu... Chear a barriga porque já tô pálida de fome. Já todo mundo aqui tá fome, estressado. Enfim. Até assim que eu termino aqui de agitar a comida. Comer, me amastecer. É um espírculo pra vocês. Só um espírculo pra você. Desde aquela paradinha que a gente fez uma tua bolsa. Então, como eu falei pra vocês, que no finalzinho do vídeo eu ia explicar o que aconteceu. Por que que a gente não ficamos na outra pousada? Na outra pousada a gente teve problema com a reserva e tivemos problemas também com o local. Não estava legal, não estava limpo, não estava bom pra você dormir com sua família e se aconchegar. Então, a gente tivemos que sair lá de Guaibim e tivemos que ir para Valença. Lá em Valença, a gente conseguiu fazer uma outra reserva em um hotel. E a gente agora já estamos com nossas estardia tudo ok. Vamos dormir, acordar e relaxar para um novo dia começar. Então, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado e vai desculpando qualquer coisa. Porque aí eu não consegui gravar tudo pra mostrar pra vocês no finalzinho deste ocorrido. Mas se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Ativa o sininho de notificações pra não perder nada, hein? E fique com Deus e vem com a Família Lua.